Olá, Fãs Barça! Eu já estou aqui. É um sonho que vem e espero ver vocês amanhã. Visca Barça! E aí? O que é o que é o seu marco? O que é o seu marco? A ver aqui? Feliz, para esse lado, Feliz? A ver, a ver, a ver... A ver... O que é o marco é que vai fazer... A ver, a ver... A ver, o que é o marco é que vai ficar sem... A ver, a ver... A ver... A ver... A ver... Obrigado. Obrigado.